Boa noite, muito legal estar aqui com vocês, hoje continuando a nossa série sobre o universo feminino com a Mariana Varela, que é do blog Choromelas e editora da página do Dr. Drauzio Varela. Estamos aqui também com uma convidada especial, Laís Bodansky, que falamos há um tempo atrás o lançamento do filme dela como nossos pais. E enquanto a gente estava gravando, surgiu a ideia de falar sobre... utilizar o filme para falar de um termo complicado, Gaslight. Mário, o que é Gaslighting? E você teve Gaslighting no filme ou não? Teve. Olha, Gaslighting é uma forma de abuso psicológico. Isso acontece quando, por exemplo, um homem diz ou insinua para a mulher de que o que ela está dizendo, o que ela está afirmando, as emoções, as coisas que ela está sentindo ou intuindo são viagens da cabeça dela, porque ela está louca, está paranoica. Por exemplo, a mulher que desconfia que o marido tem outra, em vez do cara sentar e conversar e mostrar para ela que ela está errada ou que ela está certa, ele diz imagina, isso é paranoia, você está ficando louca. É uma forma de abuso psicológico mais sistemática. Que mulher nunca passou por isso? Nossa, nunca é isso. Todas já vivem a situação em algum momento da vida, em vários momentos da vida. Atenção, meninos héteros, não virem pequenos canalhas. Tendam o menor, mas passaram em que sentido, como? A mulher é muito conhecida por ter a tal da intuição. E os homens normalmente dizem dessa percepção dela, com esse poder da fala. Ele vem e diz, não, isso não está acontecendo, você está louca. Essa situação pode acontecer em várias outras situações, até muito corriqueiras, de desprezo, de diminuição. Pelo fato de ser uma mulher, você tratar ela assim como uma menininha, uma criancinha, e é tudo, ai que bonitinha. Até as mulheres, um pouco, eu não sei se, eu estou aqui falando de orelhada, tá? Você me corrige, mas eu percebo até que as mulheres fazem isso com as próprias mulheres, de dar uma diminuída nelas, né? Então quando eu vou no cabeleireiro, muitas vezes eu sei, ai, deixa eu fazer a sua mãozinha, ai, não sei o que, seu cabelinho. A gente trata a outra mulher também no diminutivo. A gente já coloca no lugar da inocente, da que não sabe direito as coisas, da fragilzinha, né? Isso compõe esse imaginário de que, não, você não sabe direito o que você está falando, você deve estar louca, você não tem informação, você não tem formação para questionar. Eu sei, eu, homem, sei. É engraçado que usam sempre essa coisa da loucura, para desqualificar. Tem, inclusive, uma coisa que a gente chama do mito da mulher louca, que qualquer uma aqui já foi chamada de louca em algum momento da vida. Você está louca. É. Desculpa, não é muito diferente a pena. Não é um louco assim, ah, você está louca. É um achar, não, você está ficando louca. Olha só, mostrando para você, por A mais B, que você está ficando louca. Que aquilo tudo é uma paranoia da sua cabeça. E sempre por esse viés da loucura também, né? Que é uma coisa muito forte que a gente vê nas relações, que depois se mostram relações mais abusivas mesmo. E é uma coisa que também tem muita sutileza. Nem sempre é um discurso dizendo assim, você está louco. Mas é uma forma de desacreditando. Eu também já senti muito isso. Várias vezes em reunião, de trabalho. E não olham para mim. Olha para todo mundo, o olho passa por mim. Assim, eu falei, gente, quase que eu tenho que falar, gente, eu estou aqui. E a mulher colocada, submetida a esse tipo de desqualificação desde criança, ela acaba acreditando e duvidando das próprias capacidades. É uma coisinha a mais. É sempre uma coisinha a mais. Em que o homem acaba naturalmente assumindo uma posição mais de poder, de liderança. E a mulher vai ficando... E deixar quieto. E deixar quieto. E a mulher também aceita, porque tudo bem, não vai ficar brigando. E às vezes também o cara nem faz com uma intenção, né? Não é com uma intenção também, às vezes. A dinâmica é essa. A família monogâmica, nesse sentido, está começando a ser questionada, esse modelo de família, porque antes ela tinha uma aparência de que funcionava, porque exatamente isso, os homens saiam, traiam, a mulher percebia, fingia que não via, ficava tudo bem. Hoje as mulheres estão querendo falar a verdade, né? Estão querendo dizer... Espera, vamos conversar sobre o que a gente sente? Vamos ver se esse modelo funciona para a gente ou não? Se acontece com você, também acontece comigo? E nesse sentido que agora a família, né? Esse modelo de família está sendo questionado por algumas pessoas. É raro o homem experimentar essa sensação dessa opressão psicológica. Abuso psicológico pode haver em vários tipos de relacionamento. Inclusive em relações entre duas mulheres, por exemplo. Existe, nesse caso, entre dois homens, enfim. Existe abuso psicológico, né? Agora, eu acho que no caso da relação entre homem e mulher, a relação de poder que é levada para a relação, para o casamento, por exemplo. Entendi, essa é a diferença. Esse poder, né? O poder econômico, o poder de tomada de decisões, tudo isso é usado a favor... Chefe da família. É de chefe. Você levou essa relação de poder, então o abuso psicológico é mais cruel. Eu acho que o que tem também, a gente tem que entender, assim, que por mais que a questão da igualdade de gêneros é a igualdade de direitos na sociedade. Mas o homem e a mulher, eles são diferentes. O corpo é diferente, os hormônios são completamente diferentes, a mulher menstrua. Então, assim, a gente tem também que falar sobre essa questão. Isso tem porquê, isso tem motivo, tem contexto. O homem tem que entender, tem que ser parceiro. E talvez nessa hora, não é hora de brigar. Não é hora de falar você não tem razão. É hora de baixar armas. Porque quanto mais você vai para o confronto, é um modo contínuo. Você não para mais. Isso só aumenta, só aumenta, só aumenta. E aí o casamento, ele vai... Primeiro que vai embora. Eu tenho uma irmã finlandesa que me conta que na Finlândia é considerada extrema falta de educação um homem abrir a porta para uma mulher. É um machismo abrir a porta para uma mulher? Eu acho, assim, é que essa é a discussão do cavaleirismo, né? Eu acho que, é isso que você falou, você abre a porta para qualquer pessoa que vai passar na sua frente, isso é uma questão de educação, né? Você faz isso indistintivamente. Se é homem, se é mulher, se é criança. Isso eu não vejo problema, né? Você ser educado e deixar a pessoa passar na sua frente, ou abrir, segurar a porta do elevador, né? Coisas assim. Se você faz isso independentemente, se é para homem ou para mulher, eu não vejo problema. Aí é uma questão mesmo de ser gentil. A gente tem que ser gentil com todo mundo, né? Independente de ser mulher. Tem aquela poesia linda, né? Que violência gera violência e gentileza gera gentileza, né? É, é. Era de um poeta que era um morador de rua, se não me engano, né? É, no Rio de Janeiro, é. Bom, muito obrigado, meninas. É um mega prazer. Obrigado por ensinar tanto para a gente. Obrigado vocês por estarem acompanhando. Por favor, se vocês curtiram o episódio, tem lá que compartilhem, critiquem. A gente, a nossa equipe aqui, a gente faz o possível para ler todos os comentários. Se vocês quiserem acompanhar mais um pouquinho do trabalho da Mari, tem o blog dela, que é marianavarela.blogspot.com.br Tem a página do Dr. Drauzio Varela, que ela edita. E para conhecer um pouco mais o trabalho da Laís Bodansky, tem o filme dela, que está em cartaz, que é Como Nossos Pais, que eu recomendo, é um filme muito bacana. Obrigado, aqui tem os episódios da semana passada. E é nóis! E é nóis!